Olá, pérolas da graça, Mateus capítulo 24, versículo 32, os futuristas usam esta passagem, dizendo que Jesus não veio, por quê? Porque a figueira floresceu em 1948, quando Israel passou a ser uma nação, então ele diz que esta passagem aqui, se refere na verdade, ao estado de Israel quando se tornou uma nação em 1948, então olha o que diz Mateus 24, versículo 32, aprendei pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão, então pegaram esta passagem isolada de todo o seu contexto e disseram, Jesus não veio ainda, porque Israel começou a ser uma nação em 1948, dizendo que o estado de Israel nesta época, é a figueira que floresceu, nós vamos pregar, porque Israel não é comparada a uma figueira na Bíblia, quem é comparado com uma figueira, eu vou te mostrar numa próxima pregação quando acabar tudo isso, não é Israel, Israel era comparado com uma videira, Isaías capítulo 5, versículo 1, tem aí? Isso é uma mensagem para os doutores, né? Agora, cantarei o meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha, o meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, dois, sachou-a, é um nome difícil, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, e a plantou-a de quê? Vides, vides é figo? Não, mas vamos ler, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar, ele esperava que desse figos, que desse o quê? Uvas. Espera aí doutor, corre não, fica aí doutor, Geraldo te pegou. Três. Agora, pois ó moradores de Jerusalém e homem de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha. Corre não doutor, tem mais, fica aí. Quatro. Que mais se podia se fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse figos? Que desse o quê? Uvas bravas. Veio a produ... Coronavírus aqui, meu amado? Tem álcool em gel, não? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Cinco. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Seis. Torná-la-ei em deserto, não será posada, podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheira e abrolhos. As nuvens darei ordem, para que não derrame chuva sobre ela. Sete. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos, é quem? É quem? A vinha... Quem é a... Não, 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 não. Não, 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 espera aí doutor, acho que o Senhor coisou. Comparar Israel como a figueira, é dizer que Deus mentiu. Olha, a figueira não secou doutor? Jesus não colocou a figueira lá e disse, figueira, nunca mais nessa fruto de ti? Como é que a figueira vai florescer se ela secou doutor? Uala! Uala! Não tem como doutor. Israel não é comparado com figueira doutor. depois você quer me atacar me chamando de burro e ignorante quem é comparado como Israel é comparado como a videira quem disse isso doutor é aquele que está acima da tua teologia o dono da igreja porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor, esse desejou que exercesse juízo era uma parábola da vinha da videira com Deus Deus exigiu que ela desse uvas boas e a videira deu uva brava e quem é que veio restaurar esta videira, não figueira Jesus João 15 versículo 1, corre não doutor, não pode correr agora agora já foi pau da graça no focinho, agora já foi leia 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 eu sou a figueira verdadeira eu sou quem? a videira por quê? porque a casa de Israel eles plantou uvas boas mas deu uva que esperou que dessem uvas boas mas deram uvas bravas a videira era a casa de Israel e eles mesmo limpa mesmo podada sachada como a palavra difícil lá Jesus veio então dizendo eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor dois dois todo o ramo que estando em mim não der fruto então todas a igreja todo o Israel de Deus e toda a igreja está ligada aonde? na figueira ou na videira? e quem é agora a videira verdadeira? Cristo todo o ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo o que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda três vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado quatro permanecer em mim e eu permanecerei em vós como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na figueira doutor aguarde a próxima aula beijo